VIVI TÃO LONGE DO SENHOR SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU MARAVILHOSO OLHAR TRANSFORMOU MEU SER, TODO MEU VIVÊR SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU CORPO VINDA ÚDICOS SOFRENDO A LEM POR MI E OURI A VOZ DO MEU JESUS POR TI MORRI ASSIM SEU MARAVILHOSO OLHAR SEU MARAVILHOSO OLHAR TRANSFORMOU MEU SER, TODO MEU VIVÊR SEU MARAVILHOSO OLHAR ENCONTRIÇÃO ENTÃO VOLTEI A FONTE DESTE AMOR PERDÃO E PAZ EM CRISTO SEU MARAVILHOSO OLHAR 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 TRANSFORMOU MEU SER, TODO MEU VIVÊR SEU MARAVILHOSO OLHAR TOO MANER SEU MARAVILHOSO OLHAR TOO MANER